Então, um exemplo, né? Então, esse é a aula 18, né, do Samuel, de resíduos quadráticos. Vou fazer os dois exemplos finais. Então, o exemplo 13, né, da lista é assim. E mostre que x2 menos 2 sobre 2y2 mais 3 nunca é inteiro quando x e y são inteiros. Então, se x e y são inteiros, esse negócio daí nunca dá um inteiro. E o exemplo 14 é assim. Seja que é 4 elevado a n mais 1, não, onde n é um inteiro positivo. Então, vamos provar que q é primo. Se somente se 3aq menos 1 sobre 2 for congruente a menos 1 módulo q. Muito bem, são esses dois. Obrigado. Vamos fazer, né? Então. Soluções. Do 13. Vamos lá. Uma pergunta... A gente pode chamar de n. É 2y2 mais 3. Queremos mostrar... que a equação x ao quadrado congruente a 2 módulo n não tem solução inteira. Tá bom. Vamos pensar, né? A sugestão é que isso deve ter a ver com resíduos quadráticos, com reciprocidade quadrática. E, de fato, a gente quer mostrar que 2 não é resíduo quadrático módulo n. Então, a ideia é a gente tentar olhar para os fatores primos de n, né? E ver se existe algum primo que divide n, tal que 2 não seja quadrado módulo p, módulo esse primo que divide n, né? Então, vamos tentar entender os primos que dividem n. Bom, a gente sabe, né? Então, uma coisa que a gente provou na aula passada, que provavelmente vai ser útil, que é o seguinte, 2 é quadrado módulo p, se p for um primo congruente a 1 ou menos 1 módulo 8, mais 2 não é quadrado módulo p, se p for 3 ou 5, ou seja, mais ou menos 3 módulo 8. Então, uma coisa que certamente vai ser útil é olhar para quanto que é n módulo 8. Então, n é igual a 2y2 mais 3. Se y é par, digamos, y igual a 2r, então, o n é... Bom, o y2 é 4r2, multiplicado por 2 vai ser 8r2 mais 3. Se y é ímpar, digamos, y é 2r mais 1, então, o n vai ser... Bom, aqui vai ter 4r2 mais 4r mais 1, quando você multiplica por 2 vai ficar 8r2 mais 8r mais 2 mais 3, ou seja, mais 5. Vê se vocês concordam. y2 vai ser 4r2 mais 4r mais 1, multiplica por 2, dá 8r2 mais 8r mais 2. Você soma 3, que é 8r2 mais 8r mais 5. Então, no primeiro caso, o n é 8r2 mais 3, que é sempre congruente a 3 módulo 8, e no outro caso é 8r2 mais 8r mais 5, que é sempre congruente a 5 módulo 8. Tá? Isso vai resolver a nossa vida, porque eu afirmo que n que é ímpar tem algum fator primo, digamos, p que é congruente a 3 ou menos 3, quer dizer, 3 ou 5 módulo 8. Porque, se não, n é produto de primos... Não é porque um primo que divide um número ímpar tem que ser um primo ímpar. Um primo ímpar, em particular, é um número ímpar, e todo número ímpar, módulo 8, é congruente ou a 1, ou a 3, ou a 5, ou a 7, quer dizer, ou a 1, ou a 3, ou a menos 3, ou a menos 1. Então, se não tem nenhum fator primo congruente a 3 ou a menos 3, módulo 8, todos os fatores primos vão ser congruentes a 1 ou a menos 1, módulo 8. Senão, ele é produto de primos da forma 8k mais ou menos 1. Porque eu estou supondo que ele não tem nenhum fator primo da forma 8k mais ou menos 3. Só sobram possíveis fatores da forma 8k mais ou menos 1. Mas, se você multiplica números só, se é 1 ou menos 1, módulo 8, o resultado vai ser 1 ou menos 1. Se você multiplica números só 1 ou menos 1, o resultado vai dar 1 ou dar menos 1. Não tem jeito. Em módulo 8 é a mesma coisa. Cujo produto... é mais ou menos 1, módulo 8. Absurdo. Absurdo porque n ou é 3 ou é 5. Quer dizer, ou é 3 ou é menos 3, módulo 8. Não é nem 1 nem menos 1, módulo 8. Então, ele tem que ter algum fator primo, p congruente a 3 ou menos 3, módulo 8. Então, provada essa afirmação, basicamente a gente resolveu o exercício. Temos, então, 2p igual a menos 1. Quer dizer, 2 não é quadrado, módulo p. x2 congruente a 2, módulo p. Não tem solução inteira. Mas se x ao quadrado for 2, módulo n. n divide x2 menos 2. E como p divide n, p é um fator primo de n, p também divide x ao quadrado menos 2. portanto, x ao quadrado é 2, módulo p. Absurdo. Já acabou de ver que x ao quadrado é 2, módulo p. Não tem solução inteira. Então, isso não pode ter solução. A gente mostrou o que a gente queria. A gente mostrou que essa congruência x ao quadrado congruente a 2, módulo n não tem solução inteira para nenhum n dessa forma. Tá? É o que diz o exercício. 3 do simulado de hoje? Posso, mas deixa... Deixa eu fazer o 14, que aí eu termino essa aula, a gente faz os 3 do simulado de hoje, depois a gente faz algum dessa aula de 19, depois a gente continua da outra vez. Vamos lá, 14. Olha, q é 4 elevado a n mais 1, é 2 a 2n mais 1. Né? Então tem esse se, somente se. se q for primo, esse negócio 3 a q menos 1 sobre 2, como a gente sabe, é congruente a 3q módulo... módulo q, né? Fato geral sobre símbolos de Legendre, com q primo. bom, e q obviamente é congruente a 1 módulo 4, portanto, 3q igual a q3, por reciprocidade quadrática. não é? Mas... 4 é 1 módulo 3, né? Portanto, q, que é 4 a n mais 1, é congruente a 1 a n mais 1, que é 2, módulo 3. Né? Então, usando isso, q3 é a mesma coisa que 2, 3, porque q é 2 módulo 3. Isso só depende da classe de congruência de q módulo 3. E 2, 3 é menos 1, 2 não é quadrado módulo 3. Portanto, então, eu estou usando reciprocidade quadrática. Isso aqui é reciprocidade quadrática, r e q. A lei de Gauss é reciprocidade quadrática que eu provei na aula passada. não serve para alguma coisa. Então, esse negócio dá menos 1, portanto, a gente provou aqui que 3 a q menos 1 sobre 2 é congruente a menos 1 módulo q. Né? Então, isso é exatamente a conclusão que eu queria. Então, isso prova ainda. Muito bem. Então, isso prova essa implicação aqui. Agora, vamos provar a volta. Vamos supor que 3 a q menos 1 sobre 2 e 2 a menos 1 módulo q. Só que o que é q menos 1 sobre 2? q é 4n mais 1, ou seja, 2 a 2n mais 1. portanto, q menos 1 sobre 2. q menos 1 é uma potência de 2, é 2 a 2n. Você divide por 2, é 2 a 2n menos 1. Também é uma potência de 2. Então, a hipótese que a gente tem, 3 a q menos 1 sobre 2, é igual a 3 a 2 a 2n menos 1. E a hipótese é que isso é congruente a menos 1 módulo q. se você elevar ao quadrado, 3 a 2 a 2n, é 3 a 2 a 2n menos 1 ao quadrado, que dobra o expoente, que é congruente, então, a menos 1 ao quadrado, que é 1. Módulo q. E eu dei uma aula sobre ordens, não dei? Sobre o que é a ordem de a módulo n, uma coisa assim, que é o expoente da menor potência de a, que dá 1 módulo n, né? Então, usando essa noção de ordem, o que a gente tem? A ordem, módulo q, de 3, divide 2 a 2n, mais a ordem módulo q, de 3, não divide 2 a 2n menos 1. Porque 3 a 2 a 2n menos 1 não dá 1 módulo q, dá menos 1. Mas quando se eleva a 2 a 2n, dá 1. Então, a ordem tem que dividir. Agora, a ordem de 2 a 2n, ela tem que ser uma potência de 2. Mas ela não divide 2 a 2n menos 1, tem que ser uma potência de 2 maior que 2 a 2n menos 1. Então, tem que ser 2 a 2n, porque é no máximo 2 a 2n. Então, não tem jeito. A ordem módulo q. 3 a 2 a 2n. Agora, a ordem módulo q, de 3, sempre divide fi de q, né? É um fato geral. A ordem módulo n de a, divide fi de n sempre, pelo teorema de Euler. Portanto, fi de q, em particular, é maior ou igual a 2 a 2n. Agora, 2 a 2n é q menos 1. q é 2 a 2n mais 1. Portanto, q é primo, né? Fi de q, quantos caras são primos com q entre 1 e q? Se dá q menos 1, é porque é todo mundo primo com q, exceto q. Então, não pode ter nenhum divisor entre 1 e q. Então, q é primo. E acabou. Tá, então isso resolve esse exemplo e termina termina essa aula. Bom, vamos para o simulado de vocês, né? O 3. Problema 3. Então, a pedida, vamos resolver o problema 3 do simulado de hoje. Prove que não existem inteiros positivos. x e y com x ao cubo mais y ao cubo igual a 2 a 2.009. Tentar algumas coisas, mas... Deixa eu pensar um pouquinho. 1 2.004 2.009. Tem. 32, módulo 7. 4. 0, 1, 1, 1, 1, c, soma. É. Vamos olhar módulo 7. Para qualquer x, eu vou provar que não tem soluções inteiras, nem positivas eu preciso. Olha, para qualquer x e y inteiro, qualquer x inteiro, qualquer z inteiro, se você quiser, qualquer azinho inteiro, digamos, azinho ao cubo é sempre 0 ou mais ou menos 1 módulo 7. porque dá uma olhada, se a não for músculo de 7, a sexta dá 1 módulo 7 pelo pequeno termo de fermar. a sexta é a ao cubo ao quadrado. Então, a ao cubo é um cara cujo quadrado dá 1 módulo 7. Um cara cujo quadrado dá 1 módulo 7 tem que ser 1 ou menos 1. e se a for 0 módulo 7, a ao cubo é 0 módulo 7. Mas é mais fácil, dá para ver isso no braço. 0 ao cubo é 0, 1 ao cubo é 1, 2 ao cubo é 1, é 8 que é 1, módulo 7. 3 ao cubo é 27, que é menos 1, menos 1 módulo 7. 4 ao cubo é menos 3 ao cubo, 4 é menos 3, e menos 3 ao cubo é 1. 5 ao cubo é menos 2 ao cubo, menos 2 ao cubo, que é menos 2 ao cubo, menos 2 ao cubo é menos 1. E 6 ao cubo é menos 1 ao cubo, que é menos 1. Módulo 7. Então, dá para checar diretamente assim também. Então, feito isso, por outro lado, 2009 é 2004 mais 5, ou seja, é 6 vezes 334, 1.002 dividido por 3, é 334, 6 vezes 334 mais 5, ou seja, 2 a 2.009, 2 a 6 é 1, módulo 7, porque não tem a gente que afirmar. Então, 2 a 2.009 é a mesma coisa que 2 a 5, que é 32, que é 4, módulo 7. O período de 2 a 1, módulo 7, é 6, 2 a 0, 2 a 1, 2 a 2, 2 a 3, 2 a 4, 2 a 5, 2 a 6. 2 a 6 é que nem 2 a 0, é 1 de novo, módulo 7. Então, fica o período de período 6, então 2 a 2009, mesma coisa que 2 a 5, módulo 7, 2 a 5 é 4, módulo 7. Porque 2 a 2009 é 5 mais um múltiplo de 6, e 2 a 6 é 1, módulo 7. Então, se você quiser, 2 a 2009 é 2 a 6 vezes 334 mais 5. É 2 a 6 vezes 334 vezes 2 a 5. É 2 a 6 a 334 vezes 2 a 5. 2 a 6 é 1, então é 1 a 334 vezes 2 a 5. Então é 2 a 5. Agora, 4 não é resultado de... Se você somar números, são 0, 1 ou menos 1, nunca dá 4, né? x3 mais y3 é sempre congruente. Pode ser menos 1, menos 1, não dá menos 2. Pode ser menos 1 mais 0, pode dar menos 1, pode dar 0, pode dar 1, pode dar 2. Módulo 7. Mas 4, que é menos 3, não está nessa lista. Estão resolvendo? Não dá por congruente a módulo 7. Você pode dizer, mas 7 foi do bolso do colete? Não é, porque é x³, né? Eu comei um primo que fosse congruente a 1, módulo 3, o primeiro exemplo foi 7. Porque... Isso é o que dá. Muito bem, gente. Então, vamos fazer um pouco da aula 19, né? que a gente distribuiu hoje. É... Então... Ele tem uma série de exemplos, né? ele começa com... Então, a aula 19... São coisas que têm a ver com a função parte inteira. Exemplo 1, assim... Considere um tabuleiro T. de dimensões m por n. De dimensões m por n. Então, o retângulo, assim, m por n, ele está interessado em uma diagonal. Prova que uma diagonal de T passa por exatamente... m mais n menos o mdc de mn quadradinhos um por um. Então, vamos entender o que está acontecendo. né então aqui tem m, aqui tem n e o que ele está fazendo é considerar uma diagonal o negócio é assim, né um vértice ou um vértice oposto lá e ele quer ver por quantos quadradinhos essa diagonal passa quantos quadradinhos se diz no interior de quantos quadradinhos em quantos quadradinhos ele passa por algum ponto de dentro do quadradinho se passar por um vértice exatamente aqui nem está acontecendo mas se passar por esse vértice não conta esses quatro conta esses dois em que ele está passando pelo interior, tá muito bem então o que o negócio faz você tem um número finito de quadradinhos a ideia é que quando você vai andando você vai mudando de quadradinho você começa nesse depois vai pra esse depois vai pra esse depois vai pra esse depois vai pra esse tem um pedacinho e vai pra esse e assim por diante a ideia pra provar isso é contar quantas vezes você muda de quadradinho quando você muda de quadradinho? você muda de quadradinho quando você passa por uma reta vertical dessas aqui essa ou essa ou essa ou quando você passa por uma reta horizontal dessa por exemplo aqui você passou por uma vertical você passou desse quadradinho pro quadradinho do lado agora você passou por essa horizontal e aí você passou desse quadradinho pro quadradinho de cima é assim por diante tá? o ponto vai andando e ele muda de quadradinho sempre que ele passa por uma horizontal ou por uma vertical. Mudamos. A gente pode pensar que a gente está no plano cartesiano, esse cara aqui é o 0, 0, esse cara aqui é o MN, né? Então quando passamos por uma vertical, o que são as verticais? São retas com a equação, assim, X igual a J, onde J é algum cara entre 1 e M-1, né? Uma vertical interior, né? Essa última não conta, porque você parou aqui, não vai passar. E essa aqui você já começou, também não vou contar, eu já começo nesse quadradinho. Então você conta quantas verticais interiores, quer dizer, X igual a J, com J entre 1 e M-1, e contas horizontais, ou por uma horizontal. Deixa eu botar X igual a I, só para ficar... X igual a Y, e o Y que vai ser J, né? Por uma horizontal, Y igual a J, e o J vai estar entre 1 e M-1. Então se você olhar bem, parece que a gente está mudando de quadradinhos, M-1 mais N-1, M mais N-2 vezes, está certo ou está errado? Parece que está certo, e se o M for primo com N, está certo. Mas se não for, está errado. Porque se não for primo com N, você pode passar por um vértice. Quando você passa pelo vértice, está passando ao mesmo tempo por uma vertical e por uma horizontal. E você está mudando de quadradinho, mas você está contando duas vezes a mesma mudança. Então o que acontece? Então deixa eu fazer um exemplo em que a gente passa para o quadradinho do meio, né? Então, por exemplo, aqui, 6 por 4, você passa por esse ponto do meio, né? Tem 3 por 2 aqui, 3 por 2 lá. Então aqui você mudou de quadradinho, olha, uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, seis vezes, sete vezes. Só que se você fizesse a conta, ela daria 5 mais 3, que é 8, né? Mas deu menos, deu só 7. Então o que acontece é que quando você passa por um ponto, por um vértice, quer dizer, por um ponto que está ao mesmo tempo em uma horizontal e em uma vertical, você muda de quadradinho, só que esse ponto está sendo contado duas vezes. Você não está com a base, você passou aqui por essa terceira vertical, e você passou aqui por essa segunda horizontal. Mas você passou ao mesmo tempo, então você passou uma vez só, mas você está contando duas vezes se você somar, né? Você pode somar se você passar em momentos diferentes. E a pergunta é por quantos pontos, por quantos vértices você passa? Na verdade, é um problema de calcular a união. Quando você calcula o tamanho da união de dois conjuntos finitos, o número de elementos da união é a soma dos números de elementos, menos o número de elementos da interseção. Então você tem a união dos momentos em que você passa por uma horizontal com os momentos em que você passa por uma vertical. E o número de momentos é o número de momentos que você passa por uma horizontal, menos o número de momentos que você passa por uma... Desculpa, mais o número de momentos que você passa por uma vertical, menos o número de momentos em que você passa ao mesmo tempo por uma vertical e por uma horizontal. Interseção. vértices i, j. Mas para a diagonal passar pela reta i, j, qual que é a equação, você, diagonal? A equação é y igual a n sobre m, nx sobre m. Quando x igual a 0 dá 0, quando x igual a m dá n. Você tem que ter j igual a n, i sobre m. Isto é, j sobre i igual a n sobre m. Quando que acontece isso? Bom, se d for e a gente quer que o i esteja entre 1 e m, e o j, e m menos 1, de fato, e o j esteja entre 1 e n menos 1. Bom, se d é o m, d, c de m e n, então o m você pode escrever como d, m, til, o n como d, n, til, e o m, d, c entre m, til e o n, til vai ser 1. O nosso i sobre j tem que ser m sobre n, que é a mesma coisa que m, til sobre n, til, porque corta o d, né? Agora, Então, se você multiplicar em cruz, você vai ter que i n, til, divide j m, til, é igual a j m, til, perdão. Daí, por exemplo, o m, til, divide i n, til. Mas como o m, til é primo com n, til, o m, til, divide i. Então, o i tem que ser alguma coisa tipo k vezes n, til, com, e o k, tem que ser um k, tem que ser positivo, um menor é igual a k, e tem que ser, como o m é d, m, til, e o i é menor que m, o k tem que ser menor que o d. Bom, se o i é k, n, til, se você substitui aqui, né? Perdão, é k, m, til, né? k, m, til. Se o i é k, m, til, você substitui, fica k, m, til, n, til, igual a j, m, til. Ou seja, o j tem que ser k, n, til, com o mesmo k. Não é porque o i sobre j é m, til, sobre n, til. Então, j é i, n, til, sobre m, til. Dá k, n, til. Fala. Por que ele tem que ser menor que o m, til? Tem que ser menor que o d, porque o i é menor que m, né? i é menor que m, que é d, m, til. Então, k, m, til, tem que ser menor que d, m, til. k, tem que ser menor que d. Então, o k tem que ser menor que d. Então, quantas soluções, quantos pontos, então, o número de pontos que a gente corta, né? Número de pontos de corte, né? Horizontais ou verticais, quer dizer, a união desses dois conjuntos, vai ser, vai ter m menos 1 elementos, mais, n menos 1, menos, d menos 1, que é o número de, 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 de vértices interiores pelos quais você passa. Nós temos d menos 1 vértices interiores, d menos 1 pares e j. Isso é, m mais n menos n menos d menos 1. Vai ser o número de vezes que você muda de quadrado. Você começa no quadrado inicial. O número de quadrados pelos quais você passa, cujos interiores você passa, é um a mais do que o número de vezes que você muda de quadrado. Então, você mudou uma vez, você passou por dois quadrados. Então, o inicial e o final. Então, o número de quadrados, o número, aqui eu devia ser interiores de, de novo, você só conta os quadradinhos pelos quais ele passa pelo interior. Então, o número de quadradinhos por cujo interior passamos, é um a mais do que isto. É um mais m mais n menos d menos 1, m mais n menos d, que é o que a gente queria. Tá. Então, é m mais n menos o mdc de mn. D é o mdc de mn. Tá. Muito bem. Então, tem esse negócio geral. A gente pode usar isso para resolver um problema interessante, que é que é uma identidade envolvendo a parte inteira. Tem parte inteira no título, não é? Não é por acaso. O exercício do mdc de pq é 1. Então, soma de i igual a 1 até q menos 1 de parte inteira de p sobre q é soma de i igual a 1 até p menos 1 de parte inteira de iq sobre p e ambas essas somas são iguais a p menos 1 t menos 1 sobre 2. É para provar. Prova iq, né? É um exemplo. Vamos mostrar isso. Não é? Vamos lá. Então, vamos lá. Abaixo. Isso. Então, a gente vai considerar a seguinte quadrada. Eu vou seguir a anotação. Então, aqui de zero aqui, para o primeiro, vamos considerar um quadrado, um retângulo assim. Então, você tem um retângulo Q por P, que a gente quadricula. E a gente pode olhar para a diagonal dele. Bom, quantos retângulos a gente tem, a gente quadricula tudo, né? O negócio Q por P, você vai ter PQ quadradinhos no total, depois de quadricular, né? Temos PQ quadradinhos. Essa diagonal passa por um certo número de quadradinhos que a gente consegue calcular pelo exercício 1. A diagonal passa por... Bom, como o MDC de PQ é igual a 1, então ela passa por P mais Q menos 1 quadradinhos. Interiores de quadradinhos. Então, esses quadradinhos por cujo interior a reta passa, a gente pode chamar de, sei lá, quadradinhos centrais. São os quadradinhos que estão mais ou menos no meio, que passam... Não é que tem... Tem a ver com essa reta. Mas você tem quadradinhos que estão completamente abaixo dessa reta, tipo esses quadradinhos aqui, né? E você tem quadradinhos que estão acima da reta, completamente, como esses aqui. O número de quadradinhos abaixo da reta e acima da reta é o mesmo. Não é porque você tem uma simetria nesse negócio, né? Você pode... Você tem uma simetria que leva esse vértice nesse, né? Ele fixa esses dois, né? Que vira o quadrado assim, né? Que leva XY em Q menos X, P menos Y, né? Isso aqui é uma simetria que leva quadrados abaixo da diagonal em quadrados acima da diagonal e vice-versa. Então, simetria aqui. Troca tudo. Não é só troca assim, troca assim. Mas, de qualquer jeito, ela leva quadrados acima da diagonal e quadrados abaixo da diagonal. O que o médio está na diagonal é comparar o PX com QY, né? Você multiplica isso por P, isso por Q. É a mesma coisa comparar menos PX com menos QY. Quer dizer, você troca a ordem da desigualdade. Não é difícil ver que essa simetria, como eu prometi, leva quadrados abaixo da diagonal e um quadrado acima da diagonal e vice-versa. E também é um fato meio óbvio geometricamente pela simetria, né? Cada quadradinho aqui acima da diagonal corresponde a um quadradinho abaixo da diagonal. Tá? Muito bem. Então, quantos quadradinhos tem abaixo da diagonal? Então, o número de quadradinhos abaixo da diagonal é igual ao número de quadradinhos acima da diagonal. Esses quadradinhos que a reta está cortando, a gente convenciona que não estão nem abaixo nem acima da diagonal. Porque eles têm um pedaço abaixo e um pedaço acima, né? Porque a reta está cortando eles no interior. Então, eu não conto. Então, o número de quadradinhos abaixo da diagonal é igual ao número de quadradinhos acima da diagonal. E eles são iguais a quê? São iguais a PQ, que é o número total de quadradinhos, menos o número de quadradinhos que são cortados pela reta, que é P mais Q menos 1 sobre 2. E isso é P menos 1, que é menos 1 sobre 2. PQ menos P menos Q mais 1. Então, esse é o número de quadradinhos que tem tanto abaixo quanto acima da diagonal. Isso dá inteiro, porque como eles são primos entre si, pelo menos um deles tem que ser ímpar, né? Então, aí o P menos 1 e o Q menos 1 correspondente vão se separar. Então, esse número certamente dá inteiro. Muito bem, mas por que isso tem a ver com o problema? Bom, esse P menos 1, que é menos 1 sobre 2 é esse lado de cá. Como é que a gente conta quantos quadradinhos tem abaixo da diagonal? A gente pode contar do seguinte jeito, você escolhe um I. O I varia entre... Isso aqui eu acho que está errado, acho que a gente tem que ir até Q. Quer ver? Vamos testar um exemplo. Deixa eu dizer por que eu acho que está errado. Bom, eu acho que tem que ir até Q. A gente pode testar um exemplo para ver. Vamos fazer P igual a 3, que é igual a 5. Se você fizer aquela conta lá, soma de I igual a 1 até 4, se fosse como ele está dizendo. O que é P menos 1, que é menos 1 sobre 2 aqui? É 2 vezes 4 sobre 2, é 4. Se você fizer I, P sobre Q, quer dizer, vai dar 3 I sobre 5. Para I igual a 1, isso dá 0. Para I igual a 2, 6 quintos. A parte inteira dá 1. Para I igual a 3, 9 quintos. A parte inteira ainda dá 1. Para I igual a 4, dá 12 quintos. A parte inteira dá 2. Ah não, deu certo. Falei besteira. O que é que eu estou fazendo errado? Porque para mim, para a gente contar se o quadradinho está acima ou está abaixo. Ah, tá, espera aí. Não, está certo. Ele está certo, eu estou errado. Então, eu já entendi o porquê. Então, vamos contar quantos quadradinhos tem abaixo. Como é que a gente vê que os quadradinhos... Um quadradinho que está abaixo, ele pode... Você vê... Onde que ele está aqui na horizontal. Um quadradinho que está abaixo dessa reta pode estar sendo projetado aqui, ou aqui. Aqui não, né? Porque aqui você já começa com um quadradinho no meio. Não tem ninguém. Então, ele vai estar... Um quadradinho, ou uma coisa da forma... É uma coisa da forma I, I mais 1. Cartesiano, J, J mais 1. Onde o I é um cara entre... Bom, e para ter alguma chance de estar abaixo, né? Bom, mas em geral, o I é um cara entre 0 e P menos 1. Não, eu estou fazendo Q por P, perdão. Então, Q menos 1. E o J está entre 0 e P menos 1, né? Quadradinho está abaixo. Quadradinho. Abaixo da reta. Qual que é a condição? Bom, primeiro o I tem que ser maior ou igual a 1. E se você olha para o ponto... Então, o ponto mais baixo. Então, entre I e mais 1, né? Você quer saber quantos quadradinhos tem abaixo projetando nesse intervalo I e mais 1. O ponto mais baixo da reta, acima desse segmento, é o ponto que está acima daqui, né? Você tem que ver aonde está a ordenada dessa reta aqui, qual que é a altura desse ponto. Porque a parte inteira dessa altura vai contar quantos quadradinhos cabem aqui embaixo. O último quadradinho que cabe aqui embaixo é uma coisa assim, né? Você tem um quadradinho desse. De maneira que o próximo já está cortando a reta. Qual que é a propriedade do... Quer dizer... Então, quantos quadradinhos tem? A ordenada do maior dos quadradinhos é sempre inteira, né? E tem que estar abaixo da reta. Então, acima de... Então, o J tem que ser uma coisa entre 0 e o J mais 1, né? O J maior ou igual a 0. E o J mais 1 tem que ser menor ou igual... J mais 1 é a abscissa máxima, é a ordenada máxima, né? Aqui é J mais 1. O J mais 1 tem que ser menor ou igual a essa altura. Que altura que é essa? É... P sobre Q vezes I, né? P I sobre Q. Então, como o J é inteiro, o J mais 1 é menor ou igual a parte inteira de P I sobre Q. Né? Isso aqui é o maior ou inteiro que é menor ou igual a P I sobre Q. E, portanto, o J mais 1 tem que ser algum número entre 1 e parte inteira de P I sobre Q. Ou seja, existem parte inteira de P I sobre Q. quadradinhos abaixo da diagonal cuja projeção horizontal é o intervalo I mais 1. Portanto, o número de quadradinhos abaixo da diagonal é soma de I igual a 1 até que é menos 1. Né? Porque I igual a 0 não vai ter ninguém. De parte inteira de P I sobre Q. Né? Pra cada I desses a gente conta quantos quadradinhos estão projetando entre I e mais 1. Então, essa soma, essa soma aqui, exatamente, vai contar o número total de quadradinhos que estão abaixo da diagonal. Que, como a gente tinha visto, é P menos 1 vezes Q menos 1 sobre 2. E o outro caso é análogo. É só trocar os papéis de P e Q, né? Mas você pode calcular diretamente na mesma figura contando quantos quadradinhos tem acima da diagonal e que projetam na vertical aqui num intervalo do tipo J, J mais 1. Né? A ideia, de novo, que o J tem que ser maior que 0. E a condição é que aqui no J, né? Quando você tem o último quadradinho que está aqui, né? Aqui é o I, o I mais 1, né? Esse ponto, I mais 1, J tem que estar acima da diagonal. Né? Então, o I mais 1 tem que ser né? O J, quer dizer, o J tem que ser maior ou igual a P sobre Q vezes I mais 1. Ou seja, o a... Então, o número de... o número de I possíveis, né? Quer dizer, o I mais 1 é... Então, isso está dizendo que o I mais 1 é menor ou igual a JQ sobre P, ou seja, I mais 1 é menor ou igual que parte inteira de JQ sobre P. Aí você soma essas partes inteiras de JQ sobre P, só trocar I por J aqui, né? De 1 até P menos 1 isso vai dar o número de quadradinhos tão acima da reta que a gente também sabia que era P menos 1 que é menos 1 sobre 2. Mas basta provar isso, né? Porque aí é só... É tudo simétrico, né? Em P e Q é só trocar os papéis de P e Q que você vai ter essa soma daqui trocando os papéis de P e Q. Mas o fato é que essas duas somas dão P menos 1 que é menos 1 sobre 2. E isso é uma prova bonitinha, meio combinatória desse fato. É claro que dá para fazer provas, digamos, mais aritméticas dessa identidade, né, mas... Mas é um negócio bonitinho. Uma prova mais aritmética, se vocês quiserem pensar, usa o fato de que os múltiplos de P módulo Q você pode somar entre 0 e Q menos 1. Vamos olhar para essa soma, por exemplo. Você pode somar entre 0 e Q menos 1 que não muda nada, né? 0 vezes P sobre Q é 0 não vai alterar nada. Quando você olha para a coisa da forma I vezes P onde I percorre todo mundo de 0 até Q menos 1 módulo Q isso aí é bonitinho. Eu vou... Acho que eu vou mencionar essa... essa outra prova rapidamente, né? Não sei se vou fazer todos os detalhes, mas... Mas quase, olha. A gente está interessado nessa soma. Soma de I igual a 1... Não, às vezes não é bom para ver. Vamos ver o branco. É... A gente quer calcular essa soma. Soma de I igual a 1 até Q menos 1 de parte inteira de IP sobre Q, né? A ideia é que o conjunto dos IP módulo Q quer dizer, o resto da divisão de IP sobre Q é... onde I varia entre 1 e Q menos 1 De novo, P é primo com Q portanto, P é invertível módulo Q Né? Então, os múltiplos de P módulo Q vão dar todas as classes módulo Q mas aqui eu só estou olhando para os is não nulos, né? Se eu fizesse igual a 0 ia dar 0 Os outros is vão dar todas as classes módulo Q Isso aqui vai ser o conjunto dos... de todos os J entre 1 e Q menos 1 Exceção 4 Né? Pois P é invertível módulo Q Então, multiplicar por P dá simplesmente uma objeção das classes módulo Q Agora se você tem um certo I, né? Se IP é congruente a RI módulo Q Né? 0 menor ou igual a RI menor que Q Né? Se RI é o resto da divisão de IP por Q Parte inteira de IP dividido por Q é simplesmente IP menos RI dividido por Q Né? Isso aqui é o quociente Né? Sem o resto Você diminui o resto e divide por Q Vai dar o quociente Tá? E o conjunto dos restos possíveis Então, a soma de I igual a 1 até Q menos 1 de IP sobre Q é a soma de I igual a 1 até Q menos 1 de IP menos RI sobre Q Ou seja Isso é Bom, isso vai dar P sobre Q vezes soma de I igual a 1 até Q menos 1 de I Isso é uma soma que a gente sabe fazer 1 mais 2 mais 3 até Q menos 1 menos menos a soma dos RI de I igual a 1 até Q menos 1 dos RI dividido por Q Né? Agora os RI a gente sabe quem são Em alguma ordem eles são 1, 2, 3 até Q menos 1 Né? Foi isso que a gente provou aqui Conjunto dos RI Né? Isso aqui é o conjunto dos RI Módulo 15 é bom Então Então Além dessa prova geométrica combinatória se vocês quiserem Isso aqui vai dar uma prova aritmética digamos Porque essa soma de 1 até Q menos 1 de I a gente sabe quem é É quem? É Q menos 1 sobre 2 Né? Mais A outra soma de novo você tem a soma Não, mais não é menos, né? Você tem de novo a soma de todo mundo de J igual a 1 até Q menos 1 de J tudo dividido por Q Então isso é igual a Q sobre Q vezes Q Q menos 1 sobre 2 menos Isso aqui é de novo Q menos 1 sobre 2 Q menos 1 sobre 2 Q, né? Sobre 2 sobre Q Aí simplifica aqui o Q com Q aqui também o Q com Q vai ficar Q menos 1 que é sobre 2 que multiplica P menos 1 Exatamente essa fórmula lá deu P menos 1 Q menos 1 sobre 2 Então dá para provar essa identidade de outro jeito e de um jeito ou de outro a gente viu que ela é verdade Tá bom, gente acho que estamos mais ou menos na hora paramos mais ou menos na metade dessa aula 19 a gente continua e termina na próxima aula esses comentários sobre conjugados algébricos a gente pode fazer outra coisa estamos chegando perto do fim Foi um prazer Obrigado Vamos lá